Fala aí, nações do Celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, já o Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeiro Acabuloso E hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube No vídeo de agora, vamos falar sobre a liberação de registro de atletas que fez o Cruzeiro intensificar a busca, né? Por exemplo, pelo William Potker, que é um alvo, né? O atacante do Internacional é um nome aprovado pelo Felipão, que é o técnico do Cruzeiro Que busca encontrar um atacante experiente ali pra equipe, já que os nossos atacantes não estão resolvendo a parada, né? O artilheiro do Cruzeiro no ano é o Maurício, que é menino novo, 19 anos, da base, com 5 gols apenas, mano 5 gols e o cara é artilheiro do Cruzeiro na temporada Mas antes de continuarmos aqui no vídeo, eu quero pedir pra você que é novo aqui no canal e ainda não é inscrito Pra descer um pouco a tela, se inscrever, ativar o sininho, compartilhar o vídeo com seus amigos nas suas redes sociais E deixar aí em seu comentário sua opinião sobre essa busca aí do Cruzeiro por esses reforços experientes a pedido do Felipão, né? E o William Potker, se você aprovaria ou não a chegada dele no Cruzeiro, beleza? A gente falou aí sobre o interesse do Cruzeiro e do Internacional fazendo uma troca entre Maurício e o William Potker Só que agora o Maurício está praticamente aí negociando sua saída lá pro futebol árabe E não deve permanecer nem no Cruzeiro e nem ir para o Internacional, né? E aí vai ficar meio uma incógnita nesse caminho e nessas negociações envolvendo o William Potker no Cruzeiro, né? Mas o Internacional está ali falando, mano, arrumou um jeito aí de vocês comprar o cara da gente, né? É um mês pro contrato dele acabar aqui, então dá um jeito E o Cruzeiro aí vai em busca dessas negociações Então agora sem mais enrolação, bora pro vídeo, né? Porque o Cruzeiro, ele comemorou na última terça-feira dia 27, né? Ontem, o fim da punição que impediu o clube registrar novos jogadores E com o pagamento da dívida por William Bigode junto ao Zória da Ucrânia, né? O Clube Mineiro conseguiu o fim do transfer ban E já intensifica a busca por novos jogadores pedidos pelo técnico Luiz Felipe Scolari E o Cruzeiro, galera, poderá fazer apenas mais três inscrições Conforme adiantou o presidente Sérgio Santos Rodrigues E o clube tem como postulantes a duas vagas O meia Giovanni Picolomo e o atacante Matheus Índio Que já estão treinando na Toca da Raposa desde setembro E o técnico Felipão pediu um atacante e um volante experiente E o primeiro da lista no ataque é o William Potker do Internacional O momento do jogador não é dos melhores, né? Assim como dos atuais centroavantes celestes Marcelo Moreno e Sassá tendo feito apenas, por exemplo Um gol em 15 jogos pelo Colorado na temporada, né? O Potker ainda é o cara ali que pode atuar tanto como centroavante Como o atacante que atua pelas beiradas ali O que agrada o técnico Felipão E assim, o Sassá, o Marcelo Moreno, o Robertson, o Thiago Não fizeram bons jogos, né? Nem boas atuações, né? Nem na temporada não tem números expressivos E eu acho que o Cruzeiro poderia encontrar ali esse nome pro ataque celeste Mesmo na própria equipe, né? Que tem o Zé Eduardo Que o Cruzeiro foi buscar de volta lá na América de Natal Que tá fazendo uma ótima temporada Eu acho que ele é o cara certo ali que poderia assumir essa bronca, né? E o técnico, galera, até a próxima semana, né? O técnico Felipão do Cruzeiro, né? E o Cabuloso deve definir se o Potker será ou não uma contratação a ser feita Para a equipe e para o restante da temporada E com o contrato com o Internacional até maio do ano que vem O Potker também é combiçado pelo futebol turco, né? E ele tinha recusado a proposta aí do Antalias Pôr E o próprio Internacional recusou a proposta de 4 milhões de reais, né? E com uma possível chegada do Potker E as inscrições de Giovanni Piccolomi e Matheus Índio O Cruzeiro não poderá fazer mais nenhuma inscrição Por isso, o Felipão avalia os casos de dois atletas que treinam no CT Celeste E, assim, o Giovanni Piccolomi, o Felipão já falou que quer E ele vai ser inscrito E talvez ele já atue contra o Paraná fazendo sua estreia Mas o Matheus Índio, o Giovanni... O Matheus Índio, perdão, somente, né? O Felipão falou que vai, espera um pouco Não tem certeza se ele vai ser utilizado ou não, beleza? Então, assim, o Cruzeiro continua em busca aí Nesses jogadores para preencher essas lacunas Nesse espaço vago aí para inscrições de jogadores E eu espero que a gente consiga montar uma equipe mais competitiva possível aí Com o Felipão, né? Para ele trabalhar melhor o seu estilo de jogo E a sua filosofia de trabalho, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de agora Obrigado a você que assistiu até aqui Se gostou, deixa o like aí embaixo Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui Se inscreve, ativa o sininho Compartilha o vídeo com seus amigos nas suas redes sociais E deixa aí nos comentários a sua opinião, beleza? Então é nóis, galera Obrigado a todos Valeu, até a próxima Fui! 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 Tchau.